E olha, o Jardim Tiradentes é um dos maiores bairros de Aparecida de Goiânia e hoje, é hoje, gente, comemora 33 anos com o mutirão de serviços. Quem vai contar mais pra gente o que vai acontecer por lá e como você pode aproveitar esse mutirão também é a Camila Rodrigues. Camila, tá cheio nesse feriado por aí, então me conta o que o pessoal vai conferir nesse mutirão e nessa festa, né, de aniversário do Jardim Tiradentes. Uma festona mesmo, viu, Nayara? O pessoal já tá aqui em peso, todo mundo aqui já aguardando, porque o prefeito vai promover, daqui a pouquinho vai começar essa frente de serviço na parte de infraestrutura da cidade, mas também dando muitos serviços pra população, né, oferecendo aí consultas também, atendimento jurídico, vacinação, ou seja, uma comemoração da cidade, mas quem ganha, né, aquele velho clichê é a população daqui, né, mais de 25 mil habitantes moram aqui, essas pessoas que moram aqui, um bairro muito populoso e tá recebendo agora essa festa, né, a gente vai conversar com o Vilmar Mariano, que é o prefeito aqui de Aparecida de Goiânia. Bom dia pra você. O que a população vai ter nesse dia de festa? 33 anos de comemoração. Bom dia, Camila, bom dia, Nayara. Aqui, na verdade, a gente tá fazendo um mutirão, já estamos com 15 dias que nós estamos aqui, e só vamos embora daqui dia 28. Hoje e amanhã é o ápice do nosso mutirão, são 25 extracatarinhas envolvidas aqui, toda a estátua da prefeitura de Aparecida está aqui nesse dia pra comemorar 33 anos do Tiradentes, uma data histórica. O Tiradentes que é um bairro de superação, já teve aquele vendaval há 30 anos atrás que varreu o Tiradentes e reconstruiu e hoje é um grande bairro da nossa cidade. O que vocês vão fazer pra se dar? O que vocês estão fazendo aqui? Não é só o Jardim Tiradentes que tá recebendo esses benefícios, mas toda a região aqui, pelo menos sete bairros. O que vocês estão fazendo da parte de infraestrutura pra melhorar a qualidade de vida da população? Rossagem, tapa-buraco, pintura de meio-fio, quebra-molas, recapeamento, lançamento de obra, reforma de escola, são várias coisas. São mais de 100 serviços oferecidos aqui, todos os ciclos que nós estamos aqui e hoje é o dia principal, hoje e amanhã, onde serão atendidas mais de 40 mil pessoas. E pra população? Aqui também vai ter atendimento, eu vi que já foi formado ali algumas tendas lá fora. pra atender essa população que quer vacinar, às vezes quer fazer inscrição no Cade Único, também vai ter esse atendimento? Tem tudo isso aqui, é como eu falei, são as 25 crianças que estão ali, que estão todas aqui imbuídas, cada um no seu objetivo, na sua função. Então, vem pra cá que aqui vai ter vacinação, Cade Único, saúde, educação, enfim, tá tudo aqui pra receber vocês de braços abertos. Um bairro que comemora há 33 anos, coincidentemente foi criado, né, justamente nessa data, aí por isso recebe o nome de Tiradentes, né, a pessoa aí que lutou pela nossa proclamação da República do Brasil. Qual que é a importância agora? O que você tem pra dizer pras pessoas que moram aqui, um bairro que foi criado pra receber essas pessoas que moravam em áreas de risco? Primeiro, um assentamento que recebeu essas pessoas, parabenizar aquelas pessoas que estão no Tiradentes aqui há muitos e muitos anos, ajudando a construir a história de Aparecida de Goiânia. E desejar ao Tiradentes feliz aniversário, que Deus possa dar muitos e muitos e possamos crescer junto com a cidade como vem crescendo. Agora vai ter bolo nessa festa, prefeito? Amanhã a gente tem que fazer um bolinho, não tem festa sem bolo, não tem aniversário sem bolo, então amanhã tem um bolinho, né? Você me convida também, viu, prefeito? Você já pode ficar por aqui, a festa não para, não. Obrigada pela sua participação. É isso, Nayara, volto com você. Traz, ó, é só amanhã o bolo, né, Camila? Traz marmita desse bolo. Tá, ó, é só amanhã o bolo.